Nós, quando planejamos a realização da comemoração dos 60 anos da FASE, começamos a pensar quais eram os sentidos de fazer uma comemoração dos 60 anos num momento tão adverso de tantos retrocessos em políticas públicas. Então a gente optou de fazer debates públicos no momento que todos estão discutindo a retomada verde, a retomada pós-Covid, a retomada econômica. A gente quer discutir para quem se destina essa retomada, quem devem ser os sujeitos políticos dessa retomada. E a gente quer retomada para quê? Para manter os mesmos, o estado das coisas anteriores já estava bom? Então a gente quis também que esse fosse um momento de confraternização de toda a FASE com os seus parceiros, aliados, apoiadores. E a gente queria celebrar a nossa existência, o fato de estarmos vivos, de estarmos juntos, imbuídos do esperançar e desse esperançar futuros coletivos. Nós optamos, nesses 60 anos, de homenagear nosso companheiro Jean-Pierre Lerouard. Ele vai receber o título de cidadão carioca pós-morte, que foi concedido pela Câmara com o pedido do vereador Raymond. Nós também resolvemos fazer uma exposição de fotos, de fotos também antigas. Nós temos um acervo grande na FASE e está sendo um momento também de preservação da nossa memória. Mas também como uma contribuição de fazer esse resgate da história dos movimentos sociais. Sou muito grata por esses 60 anos da FASE e fazer parte de todo esse processo. Nós já nos sentimos transformados. E com essa capacitação, essa formação, essa educação popular que nós recebemos, nós estamos com muita força para continuar a trajetória de luta e somarmos para a transformação da sociedade. A revista Proposta é uma das mais antigas do país, que permanece sendo editada. Lançar essa revista comemorativa aos 60 anos é, antes de tudo, uma alegria pela resiliência que ela tem por ser um veículo de informação crítica, reflexiva sobre as nossas práticas e, ao mesmo tempo, sobre o papel de organizações da sociedade civil brasileira na conjuntura do país. A revista Proposta enfrentou, vamos dizer assim, desafios que variam naturalmente ao longo dessas várias décadas. Porque a Proposta é de 1976 o primeiro número. Mesmo no período da ditadura militar, nós também tínhamos uma certa coragem para atuar naquele contexto. Talvez o maior desafio que nós estejamos enfrentando nesse momento é recuperar a esperança pelo futuro. É recuperar a capacidade de se reimaginar no futuro como um país que reconheça a humanidade plena de todas e todos nós. Então, reconstruir essa capacidade de se sonhar como um país talvez seja o maior desafio que nós temos hoje. Uma grande pergunta é desenvolvimento para quê e para quem? Eu acho que é importante um debate como esse para identificar a necessidade da soberania, inclusive para pensar os futuros possíveis da nossa região e o futuro que queremos para os nossos povos. Os grandes desafios que estão colocados por hoje passam pelo tema da democratização das terras, pela produção de alimentos sem agrotóxicos e, ao mesmo tempo, como derrotar a violência no campo, que hoje é um dos maiores problemas causados pelo agronegócio, pela concentração. E nesse momento que nós vivemos uma corrosão democrática, uma corrosão dos direitos ambientais, dos direitos humanos, dos direitos dos povos indígenas, é muito importante essa articulação para que a gente possa, de fato, retomar a reconstrução desse país, para que a gente possa construir um país que caiba todo o mundo, que caiba essa diversidade de povos, territórios e culturas que é o nosso Brasil. Bom, hoje a gente entregou ao Jean-Pierre o título de cidadão carioca, e ele representa um reconhecimento, um reconhecimento ao compromisso do Jean-Pierre e ao compromisso também da instituição que ele fez parte e ajudou a construir, que é a FASE. Para mim, isso tem um significado muito grande nesse momento, nesse momento que as lutas pelas quais o Jean-Pierre se comprometeu, elas estão mais presentes e atuais que nunca. Então, a entrega desse título representa também a importância da continuidade dessa luta, que o Jean empreendeu e que ele deixou como legado para que a gente siga empreendendo, simplesmente nesse momento do país. A gente já está aqui nos nossos 60 anos. Aos 50, nós tivemos outra celebração também, num contexto bastante diferente desse, e nós lá recuperamos um pouco a história da FASE num livro que tratava dessa trajetória tão longa. Uma trajetória, inclusive, totalmente misturada com a própria história do Jean-Pierre, que é uma figura fundamental, muito presente nas nossas vidas e que nos ajudou a construir todas essas décadas. Eu acho que a escuta carinhosa, solidária, atenta, é, sobretudo, um enorme espaço ali, né, que precisa ser preenchido e que acho que a FASE faz muito bem. E, a partir disso, cria suas estratégias junto às comunidades, de acordo com essa escuta. A FASE é a realização desse sonho, da utopia que a gente tanto fala. Ela não nos deixa perder esse horizonte de que as coisas estão se construindo, de que os processos estão dando certo. Apesar da diversidade dos momentos que a gente possa viver, a FASE não nos tira do caminho, da concretude de que as organizações populares têm uma resposta clara, desde que organizadas, articuladas, e ouvidas. Então, a FASE é esse aprendizado, essa escola, é a universidade que eu não consegui fazer, mas que me fez percorrer toda essa trajetória de ter aprendido com o povo do campo e das periferias o quanto que a educação popular cria uma raiz profunda nos nossos sonhos e nas nossas perspectivas de vida. Então, a FASE é isso pra mim. A FASE é isso pra mim. A FASE é isso pra mim. Legenda Adriana Zanotto